Vou dar só uma parinha, viu? Você jogou fora O amor que eu te dei Cara, esses caras vão roubar algum lugar, guys Certeza, velho, ó Já tá naquele nipo, ó, ó Tudo botando coletinho, pá Alguma coisa vão fazer Quando eles saem, a favela é minha, mano Vou começar a fazer festa aqui Quando eles não estiverem aqui, tá ligado? Eita, porra! Cara, esses caras aqui gostam de pôr cair, mano Tá, porra Vem nimi Tá todo mundo subindo igual um palhaço Eita, porra! Tá uma funerária ali, velho Uma funerária, que isso, velho Que que é aquilo, velho É um padre, velho É um padre, velho Esse padre tá bem mais, meu Deus O padre tá todo depressivo, velho Boa, padre Boa Boa, padre Amém, amém Boa, padre Boa, padre Não pagaram ainda Vou ficar aqui pra ouvir Calma aí, caralho E aí, aí, ó Aê Meu Deus Aê Começou todo mundo subiá Agora lá Meu Deus Bate palma Bate palma Bate palma Cadê o canto de passarinho agora Aê Ó Aê Aê Ninguém vai abrir a porta pra noiva Ficar dentro do helicóptero lá Aê Conta quem errou Eu tô batendo palma aí, ó Aê Aê A palma A palma Aê Cara Tem que pagar 10 lá Aê 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 A nova chegando, ó Que que é, mano? Não sei se eu falei com você ontem Acho que eu não cheguei a comentar Mas Toda a favela Tem o seu aluguelzinho, né? Do barraco Tô ligado, tô ligado Aham, então Aí, tipo assim, mano Essa semana aqui, ó Já tá acabando, entendeu? Então Entendi Como eu esqueci de falar Na hora que for comprar aí Eu deixo você pagar Só por partir da semana que vem De boa? Pode crer, pode crer Vira todo sábado aí, tá ligado? Demorou, demorou Então todo sábado Aí o aluguel aí tá 10 mil Por semana De boa, de boa Aí, tipo assim O esquema que eu queria ver aqui Que tu comprou o barraco Aí tu tá pobrão agora, né, mano? Ué, tá bem osso Aí eu queria ver, né? Aquele bagulho de você tentar Tá ligado? Vender as paradas de novo, né? Caralho Aqui no Rio é muito Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tentar pegar uma mobilete ali A mobilete é o esquema É E eu vou voltar aqui, tá ligado? Aí eu já consigo fazer Primeiro eu tenho que pegar essa mobiletezinha, velho Que de barca eles vão me parar de novo Certeza, mano Tá gritando aí Tá com medo de cada hora Pode crer, pode crer Os caras tem ouvido bom Caralho Aí você vê aí Um jeito de locomoção aí Pra fazer os corres Demorou, demorou 50-50, tá ligado? A bala vai comer agora, tio É A bala vai comer Nas costas dele, guerreiro Nas costas dele Vai A bala vai comer, tio Vai A bala vai comer, tio Sai, sai Boa, chico Tão uma atrasa Tão uma atrasa aqui Vambora, vambora A bala tá pegando A bala tá pegando Quero acertar o rotor dele, ó Vai, guerreiro Bom Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Vambora, vambora, tio Tá pegando Vambora Deixa nós Bola Boa Ó, tá terminando Cá, aí, matei Matou Mas tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Vambora Calma, vai Calma Calma Calma, eu tenho bala Tenho bala Tenho bala Redo, eu tenho mais bala Eu tenho mais bala Vira pra mim Tá Vai, Redo Pode nele, pode nele Pode nele Já foi Já foi Faltam dois Dá pra matar Tá pra matar Nem, 21 Tem um DC O que é o seu povo? Você é o seu povo também, você vai ter? Pode ir, pode ir, Raidu! Pode ir, Raidu! Pode ir! Vai cair, Raidu! Vai cair, Raidu! Vai cair. Vai cair em cima pra vocês. Vai cair. Vai cair. Tá... Sai a mão caindo. Vai cair! Vai cair, vai cair. Batei outro, batei outro, batei outro, vai Redo, vai Redo, vai Redo Batei outro, Redo Mais ninguém, mais ninguém Brasil, Brasil, guerreiro Falei que ia pegar esses vagabundo, caralho Porra Vai dar tiro de AK na casa do caralho Brasil, general, fala aqui, 13 AK, Brasil 13 AK, puta que pariu Te obrigou, certo? Tá ouvindo, né? Você tá com alguma escuta aí, faz a revista nele geral Vê se ele tá com o celular gravando Alguma coisa aí Vodca, Esbaga, Malitec Você vem pra cá, ainda traz essa maconha Brincadeira, hein? Esse é o maconheiro ali, gente Porra Caralho, mano Vou tirar um racha? Tirar um racha? Vamos lá, toma até o lixo, vai, valendo Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei O lixo é aqui, ó Não é aquela na frente não, pô? Não, aí você tá metendo louco, pô, é muito longe, velho Fechou Que que aquilo ali, mano? Os caras tomando a moto, olha lá Que isso, velho Que isso? Ah, mecânica Eita porra Cuidado aí, mano Vai se machucar, hein, mano Vai se machucar, fi Que isso, velho O que vocês tão fazendo, mano? Eu vou cair! Nossa senhora! É só abrir Calma aí, 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 mano Boa, boa Aí, ó, vai dançar, pô Vai dançar com o cara aqui, né? Vai querer dançar É nesse lugar aqui que deve ter, ó Eu já vou deixar minha moto aqui preparada pra dar fuga Ok, né? Se vem algum trouxa aí Eu já tenho aqui a parada, tio Meu Deus, apareceu um cara ali Mete o pé, mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé Meu Deus do céu, apareceu um cara lá, mano Porra, todo lugar que eu vou aparece alguém, mano Meu Deus, velho Já deixa o like isso, um trouxa do caralho Mano, minha porta tava aberta, mano Eu tenho certeza que eu tinha trancado, velho Pô, roubaram tudo o meu, mano Nossa senhora, velho Não, velho Roubaram dois celulares que eu tinha Roubaram o rádio Roubaram os caralho, mano Na moral, velho Não, agora eu vou lá embaixo, tio Não, falaram pra mim que ninguém rouba nesse lugar Tá ligado, tio? E roubaram minha casa que eu não sei por que tava aberta Eu deixei trancada, mano Eu deixei minha casa trancadinha, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, mais um, mais um, mais um, mais um Vambora, vambora Tô rapelando as casas, velho Rapelando as casas, tio Fala aí, irmão Guardinha, guardinha da favela aí Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém O que que tem aqui? Opa, dinheiro Dinheiro Dinheiro, mano Será que a gente pega dinheiro, mano? Acho que vou pegar o celular, mano Dinheiro sujo O cara sempre sabe que tem, tá ligado, velho? Agora celular ele não sabe não, mano Ou eu pego só metade Pego só metade, né, tio? Olha lá, pego 5.500 5.500, tá ligado, mano? O cara não desconfiar, mano Peguei 5.100, tranquilo Cara, invete eu não quero, não Gente, esse cara fitando aí, irmão Eu vou dar uma olhadinha já nesse cara fitando, tio Fala aí, sangue bom, tranquilão? Fala aí, segura Tá tranquilão, tá tranquilão? Aê, tio? Tá tranquilão? Caralho, velho Você olha com o seu aí Tá parecendo uma júri, irmão É, mas que legal Aí sim, cara Tá parecendo esse próprio Exatamente, tio A parada é assim mesmo, mano Aqueles caras lá atrás lá Tá fitando pra roubar alguém, mano? Não sei, mano Não sei Os caras tá lá, mó fora Trocando ideia, tá ligado? E se eu chegar lá Dá um retão em um lá Você me dá 10.000? Se eu tivesse 10.000 Eu tava fofo, cara aí Caralho, é isso sim Pô, só esse bonézinho seu aí Vale 10.000, caralho Tá metendo louco? Deixa eu dar 25 Seu trouxa do caralho Tá metendo louco, irmão Ah, você é falsificado, né? Pode crer, tio É, mas é lógico Você compra onde? Não, é 25 de outubro? É, sei lá Pode crer, pode crer, mano A cidade de portar um fuzil Ah, doutor Nunca segurei a arma na minha mão, não, doutor Nada, nada Nem pistola, nada Mas nem por curiosidade Ninguém te deu na bolsa Pra você carregar, não? Nunca, doutor Nunca, tio Tá Não tem nenhum militar amigo que mostrou Nada Só vi assim, aí Colado no peito de alguém Tá bom Mas e aí? Você acha que você tem mentalidade pra isso? Ah, doutor Aí só testando, doutor Vai ser testado o extremo do senhor, viu, Tonho? O extremo? Entendi isso Aquilo ali não é nada que você viu aí Nada, nada Nem começou Pra mim, o senhor é um cidadão Ainda pode ser liberado Entendi É, ainda não tem nada garantido, não Ainda bem, ainda bem, ainda bem Quando eu fui à minha época, Tonho Eu também não era voluntário, não Não tinha pai, não tinha mãe Cheguei aí metendo louco Aí que tá, apanhei muito Tô aqui hoje E escomando o deserto brasileiro Caralho, tomou um monte de porrada, velho Canção Quero ouvir a canção Quando um parar de cantar O outro continua Eu sei que os quatro aí, pelo menos, sabem músicas Nossa, não faço ideia Vamos Corre Corre, caralho O 06 e o 07 sabe alguma música? Não, senhor Não, senhor Vamos aprender, então Vamos aprender, é isso aí Começa a cantar aí, tio 0-1, explica essa música Não vou estar entendendo, é porra nenhum Caralho, você tá gritando igual palhaço Quando eu vou falar a esquerda, senhores falam Não precisa parar não Continua Continua Sim, senhor Tá andando 0-1 Bora, bora 0-1, tá metendo Esquerda e direita Esquerra ou direita? Você quer olhar pra mim? Você quer olhar pra mim? Tem velho? Tem velho? Tem velho? Tem velho? Eu sou aquele que você não pode ser Eu sou aquele que você não pode ser Eu sou aquele que você não pode ser Jamais pode esperar Vem com as vantagens Eu não estou conseguindo ouvir Levanta, levanta 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 Meu Deus, esse choque na água deve doer mais Vamos Meu Deus Isso aqui é muito ruim Eu estou dando essa desgrama Eu não quero fazer essa porcarita Estou sendo obrigado a fazer essa desgrama Se a sua moral é pra cá Se a sua moral é pra cá Fácil de corromper Fácil de corromper O seu olhar de favor O seu olhar de favor Me enche de prazer Me enche de prazer Tem um caído Tem um caído Tem um caído Levanta Levanta Meu Deus, o cara voando Levanta 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 O que é que ele tem que falar Onde você quer ir? Onde você quer ir? Onde você quer ir? Onde você quer ir? Demorou Você está onde? São Paulo É, São Paulo no centro Precisando de alguma coisa aí, parceiro? Não senhor, não senhor Não senhor, tá tranquilo Valeu Valeu, valeu Os caras Os caras ficou em choro Meu Deus Agora eu preciso Agora eu preciso de ajuda, né irmão? Caralho, é isso Esse treinamento, mano Sim senhor Excelente Os senhores peguem como exemplo A instrução Que o seu 07 vai passar pros senhores O seu 07 nesse momento Vai iniciar um patrulhamento Da viatura 01 da PE Correto, 07? Correto, senhor Pode ir lá Inicia Como é que inicia, senhor? Bora, filho Não sabe nada? Eu não sei, senhor Eu nunca ouvi Bora, 07 Vamos Se vira, 07 Senhores, o 07 está com as placas coladas, senhores Mas ele é bom pra enfiar o fuzil na minha cara Excelente, 07 Meu Deus do céu, velho Bora, 07 Vamos Se você errar vai tomar uma boca de prata Se vira Se vira Se vira? Do jeito que você imagina Qual o carro, senhor? Esse carro aqui é o que, senhor? Que você falou? Viatura Viatura 01 da Polícia do Exército TE Viatura P1 Do Exército iniciando o patrulhamento Via Excelente, senhores Excelente Da viatura P1 do Exército Está iniciando o patrulhamento, senhores P1 P1 07 Para mim Sim, senhor Mas não sei como é que fala, senhor No rádio Se vira Se vira Vamos Vamos que eu vou corrigir, não Viatura 01 do Exército iniciando o patrulhamento Qualquer 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 coisa Joga aqui no carro P1 Que bom Ah, é Que bom Excelente Joga no carro Seu gênio Joga no carro Qualquer coisa Joga no seu colo Joga no carro Joga pedra Joga o que, zero Meu Deus 07 Monstro P1 Desce do carro 07 Sim senhor Vou tomar porrada Puta que pariu Que isso Que monstro Põe seu gol e entra no carro de volta Sim senhor Mais uma né filhas da mãe do carai Vai ter mais Carai Ela pode dar um tiro na sua cabeça Sem errar Sim senhor Tá me ouvindo? Sim senhor Tá me escutando? Não tá com os zunidos na orelha monstro Não senhor, tô ouvindo, tô ouvindo Viatura 01 Da PE Iniciando o patrulhamento Nossa travei Qualquer QRU QRV QRR seu monstro Qualquer QRU QRR Só jogar na rede Só jogar na rede QSL Você pediu a mensagem? Entendi QSM na mensagem aí ô Veículo 01 Da PE Iniciando o patrulhamento Qualquer QRU QRR jogar na rede QSL SM no QTC Nossa Aí eu não sei Ele tá pedindo Ele tá pedindo Pro senhor repetir Porque ele não entendeu Ele tá pedindo pro senhor repetir a mensagem Veículo 01 Da PE Iniciando o patrulhamento Qualquer QRR QRU jogar na rede QSL QSL Chegamos 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 aí No cabereireiro Cabereireiro Vambora Desembacando Vambora 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 É Eu vou ter que cortar meu cabelinho É lógico que eu vou ter que cortar Excelente senhores Qual que é o nome dessa barbearia aqui? Barbearia brindada 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 Quem que é voluntário pra ler o bordão aí? Eu senhor Vamos lá Vamos lá 07 Barbearia brindado Corta na frente E pica atrás Excelente 07 Excelente Muito bom Sim senhor Vamos escolher um corte aí 07 Padrão Esse padrão aqui que todo mundo reclama Vamos achar esse padrão aí tá? Sim senhor A cor é natural de nascença? Não senhor Banda do limão 07 Sim senhor Parecendo a meia banda do limão Tá igualzinho esse Meu cabelo lá Excelente Daqui a pouco vamos espremer ele Tá pousado dentro da banheira? Tá banheirona aqui do iate hein Bom Meu amigo isso vai dar ruim Eu vou ser o primeiro Vambora 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 É agora hein mano Frear um pouquinho Eu vou cair Tá bom 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 Eu vou guardar tudo aqui Alguém me põe Cadê? Cuidado É passou muito rápido Alguém caiu lá em cima Tá bom Tá bem aí o cara aí de cima Alguém caiu de cara Homem do mar Homem do mar Homem ao mar Homem ao mar É o comando senhores É o comando Brasil Homem do mar Vamos mostrar como é que para Guerreiro, estira o comando Ele deve vir uma terra Deve passar, Guerreiro, para parar ele Ué, é parar eu? Ué? É parar eu? A intenção dele é eu? Não entendi nada não Tá tranquilo Não, Guerreiro, tá bem Tô bem, tô bem Acho que ele tá bem aqui, Guerreiro Não entendi essa não, porra Próxima instrução 01, o senhor lembra da próxima instrução? Sentiu? Daqui a pouco eu vou cair de novo, já tô com sangramento médio Mas eu vou repetir que o senhor só passa o bisou errado Caralho, é burro pra caralho esse 01, velho 07, ordem simples 07, pire de costas, frente para retaguarda Bom, consegue enxergar aquela deck ali à direita, lá na frente, uma deck? Vermelho e branco, o senhor? 07 Um deck, um deck de madeira Um deck de madeira Ah, sim senhor, sim senhor Mas é de madeira, tá vendo? Sim senhor A ordem é simples, é só os senhores subirem na ponta da deck e até andando por cima da deck até o final Quem concluir essa passagem, aguarda lá naquele aglomerado de madeira, tem três madeiras, tá vendo? Sim senhor Levanta, levanta Levanta, levanta Eu sabia que eu tinha que vir que ajudar, mas isso não ia dar ruim pro meu lado Vamos ter um quadro, vamos ter um quadro Ai caralho, velho Já tinha passado mano, vai fazer o que né? Vamos, vamos Levanta, levanta 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 Vai, vai Levanta E sobe, vai Sobe rápido, sobe rápido Sobe, sobe rápido Vai, vai, vai E cheio Aí é osso, os cara bugam do caramba, velho Ah velho, esse cara é muito burro, a gente vai ficar tudo dentro da água Vamos, vamos Bora 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 Vamo Pimenta Vamos pra cima Levanta 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 Vamos, vamos, levanta Não da pra passar mas a gente todo ano fica caindo Levanta Levanta Vamos 0-3 Vamos, vamos Levanta Os cara caindo da ponte, velho Fica aqui debaixo, isso, 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 isso. Fica aqui, todo mundo se reagrupa aqui, vem, vem. Fica aqui, fica aqui embaixo, fica aqui embaixo, fica aqui, deixa eu te ajudar ali. Cuidado, vem, 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 vem. Vem, 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 vem 06. Aproveita e sobe, sobe, sobe rápido, sobe rápido, sobe rápido. Vamos 06, vamos 06. Levanta e sobe, levanta e sobe, vai, 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 vai. Não dá, não dá, velho. Não dá. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Ah, mano, vou dar um corte, velho. Isso aqui não vai dar, hein. Ah, pai, é só uma dorinha, velho. O Pipoco tá comendo, mano, cuidado. É os caras de rosa, mano, olha lá, os caras de rosa correndo da polícia, velho. Olha lá, pai, os caras lavando, fazendo mal, mano. Deita na lama, deita na lama, deita na lama, deita na lama, deita na lama. Meu amigo do céu, mano. O que é isso, cara? Tá dentro de rosa aí, amigo. Abaixei a cara de bananeira aí. Roubaram a moto de um trouxa aí, mano. Roubaram alguém ali, mano. Esse cara de rosa aí tá metendo um louco pro nosso lado, mano. Esse cara aí de rosa aí, tio. Calma aí, calma aí, mano. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ele é meu refém aqui. Que isso? Olha aí, seu refém. Olha aí, seu refém, seu trouxa do caralho. Valeu, polícia. Oh, indivíduos de mal, velho. Pera aí, tá bem, gente. Ô, polícia. Parabéns, polícia. Parabéns, parabéns aí, mano. Valeu, muito obrigado a sua. Valeu, polícia. Valeu. Dá balão, meu troux. Só mais difícil, Zerón. Bora, Zerón. Não vai me acertar não, tiozão. Vou começar a dar zig zag nessa desgrama, velho. Puxa. Isso aqui tá uma patetada do caralho. Eu só tô tomando porrada de todo mundo, velho. Não cair tanto no vídeo, né, mano? Quem diria? Quem diria? O mesmo vídeo do meu palha. Pô, a faca é de um beijão. Levanta, Zerón. Levanta, Zerón. Vamos, Zerón. Escorreguei, escorreguei. Levanta, Zerón. Levanta, Zerón. Isso, bate. Levanta, Levanta, Levanta. Vamos, Zerón, Levanta. Vamos, Zerón. Bora, bora. Puxa a mato pra guerrear. Puxa a mato pra guerrear. Vamos, Zerón. Vamos, Zerón. Zerón. Vamos, Zerón. Vamos, Zerón. Gostar pra quê? Capirão, pai. Pra quê? Pra você me roubar, vagabundo? Me roubar, filho? Presta o telefone. Então tira essa máscara aí, caralho, tá metendo no louco. Eu tiro a máscara, pô, eu tiro a máscara. Quem é tu, o que você tá querendo? Eu tiro a máscara, pai. Tá, o que você tá querendo, tio? Me empresta o celular pra fazer a ligação com o mecânico. Ah, tá metendo no louco, caralho, tem o mecânico ali embaixo agora. Na moral, pô. Na moral. Então me empresta sua moto aí. Me ajuda, pô. Então vamos fazer o seguinte, eu subo na sua moto e aí você te empresta o celular. Pode ser, pô. Pode ser, então sai da moto aí. Não vai meter o louco, vai me roubar não, tio. Mas você vai correr de mim, ué. Não, não vou correr não, deixa eu... Eu fico na moto aí e eu te empresto o celular. Vamos pro alto, vai. Ah, aí você tá metendo o louco, mano. Vou te ajudar a parada, mano. Vai, pai. Mão na cabeça. Ah, você sabe o que, mano. Aí você vai meter o louco, mano. Eu vou te ajudar, tá ligado? Aí você vai pegar minhas paradas, mano. Aí é foda, né, véi? Certamente você vai fazer isso, mano. Caralho, tá difícil aí. A vida tá difícil, pode crer, pô. É nóis então. Ô, cidadão. Opa. Ô, guerreiro. Olha os caras, os caras chegando. O que é o seu pelo branco aí? Você vai falar comigo, guerreiro? Ué, tem mais a bola do seu frente. É, porque tem três pessoas falando. É, RG, pô. RG, passa a forma. Isso aí, ô, toma aí. Tranquilo, tranquilo, pô. O que é isso, porra? Foi agredido aqui, véi. Você tá com cuidado? O que é isso? Tá tranquilo. Tem que pedir desculpa pro cidadão aí. Ah, tá, agora. Tá meio sangrando o nariz aqui. Negativo. Aham, meu senhor. Tonhão, doutor? Tá limpo. Senhor Tonhão, me desculpa aí pelo ocorrido. Tá ok? Se senhor, se senhor. Lembra... Vou pegar a pomada ali pra passar no seu nariz, né? Não é pra... Tranquilo, doutor. Se você é seu RG aqui, ô... Qual que é o seu nome? Caramba, tá bom. Peguei aqui. Tá, Tonhão da Silva. Exatamente, doutor. Só um minutinho, senhor Tonhão. O senhor já foi preso, já... Nossa, eu... Nossa, mais luta, morrer a tom, véi. O cara fica só batendo, véi. Ó, general, o PF me bateu na cara, de graça. Deu uma socão. É, FI, hein. Tá pedindo ajuda pra mim, Guê? Só um soquinho. Cara, deu uma socão de graça. Oi, soquinho. Ah, soca aí. Quem quer entrar pro exército, quer aguentar o soco, não? Pô, sacanagem. É, então. Sacanagem, pô, sacanagem. Não, eu tomei de graça. É pra ficar esperto aí, né? De graça, né? Tem a gente só na testa. Não, senhor, nunca. Esse aí já foi preso, esse aí, de certeza, velho. Já foi preso já, ô... Esse é ladrão. Esse é o número de quarto, se não tiver... Ah, velho, alguém tá me ligando, mano. Para de me ligar, velho. Tá bom, então. Agora, não quebrou aqui, agora, já. É, senhor Antônio? Já passei, sim, senhor. É, o senhor tem um boletim de ocorrência aberto. O senhor sabe se já finalizou, se tem alguma coisa... Ah, é sobre polícia... É, polícia não, é o caso do médico, né? Positivo. Caiu mente, né? Então, não sei. O que aconteceu? Acho que esse... O que deu... 17 anos. Nunca fui preso, seu trouxa do caralho. Mano, esse celular não vai sair da minha mão, velho. Mano, eu vou matar... Tá me chamando o celular, senhor Antônio? Então, doutor, o problema é que... Ah, tá bom, tá bom. Mano, esse celular aqui, acho que ele tá colado na minha mão. Eu acho que ele tá puxando, né? Acho que... Eu não sei se... Acho que é por causa do sangue, né? Se eu me der um soco, aí o sangue... Qualquer celular? Você quer ver celular com sangue? Então, alguém me ligou, doutor. Aí, eu vou botar a mão no bolso pra desligar, né? Isso. Tá ok. Vai logo, cara. Você não é do exército, não, seu trouxa. Não, não. Porra, dá o pé logo, mano. Não tem nada do meu nome, não. Bora aí, PF. Não, senhor. Não tem nada do meu nome, não, tio. Porra, meia hora pra pesquisar a parada que eu sei, mano. Todo mundo sabe, tio. Caralho. Que legal. Doutor, eu tenho que ir ali falar com o Eleni, doutor. Vai passar a pomada aí? Calma aí, pô. Passa a pomada aqui. Ah, sim, sim, sim. Aí. Deixa eu te falar aqui, cidadão. Tenta entender aqui. Tá fazendo efeito aí, não? Tá, tá. Tá anestesiando, tá anestesiando, doutor. Você que eu ouvi direito aqui? Sim, senhor. Deixa eu te falar. Liga ou manda mensagem pra esse rapaz aí. Se ele te ligar de novo, eu vou descobrir quem é esse rapaz aí que tá complicando o senhor num dia importante aí. Então, ele... Então, vai. Eu falei com ele agora, minha. Você vai me falar quem é, doutor. Você vai me falar quem é essa pessoa aí. Ah, é a mesma pessoa. Três minutos. Então, é isso. Vai. Se ele te ligar de novo... Então, eu vou meter uma pavoro nele, então, doutor. Se ele ligar de novo, a PF tá ali. Descobre rapidinho. Então, é o seguinte. O doutor aqui, o comandante aqui, falou que se você ligar de novo, ele vai atrás de você, hein. Então, tem seu número aqui, tá? Eu disse que tu passou o meu número. Ué, você vai ficar ligando? Eu tô no meio da parada aqui. Eu te falei, né? Sim, tu tá fazendo o que agora? Pô, você é... Meu Deus, mano. Para de ligar. Daqui duas horas eu dou um toque aí, mano. Duas horas. Duas horas? É, duas horas. Falou. Aí, aí. Agora, você ligado, eu tô até aí, eu mesmo passo o número aí, que eu não quero... Tranquilo. Aí, acho que eu vou ter que falar com o doutor aqui, doutor. Você tá lá, tá tranquilo. Você tá lá, tá tranquilo. Por favor? Isso aí, ô. Caralho. Caralho. Baratinho, bagulho. Não, mas tá suave. Mas tá de boa, então. Você sabe dirigir, né? Você sabe dirigir, né? É, que tal? Vou ter que chamar alguém, porque eu não faço nem ideia. Pô, vamos ali, né? A gente ensina a dirigir, chega aí. Que isso aqui, ó, pô. Nossa, mas prendei um dia, não vai dar, filho. Ah, acho que dá. Vamos ali, vamos ali. Cadê? Cadê? Chegar aqui, vamos lá, que chega aí. Meu Deus, mano. Eu não sei dirigir carro, velho. Entra lá, não tá dirigir. Cadê? Esse carro aqui? É, pode ser, pô. Ah. Vai na frente, vai na frente. Ó. Vai, vai. Primeiro aí, ó. Primeiro é o seguinte, mano. Você liga o farol, bota o cinto. Liga o farol, bota o cinto aí. Fecha a porta. Tá, botei o cinto. Eita porra, alguém botou um rádio ali, mano. Ó, ó. Liga o farol. Esse aqui, ó. A primeira aí, ó. Esse, ó. Por aí. A primeira aqui, ó. Vai pra frente, entendeu? Entendi. A segunda, continua pra frente. Entendi. E esse carro aqui é automático ou o quê? Não, não, pô. É manual, manual. Manual, entendi. Tá vendo esse câmbio aqui, ó. Esse aqui, ó. Pra frente. Entendi. E esse aqui, ó. Pra trás. Segunda marcha. Essa aqui é a terceira. Entendi. E essa aqui é a quarta. E essa aqui é a quinta, ó. Aham. Aí, mano. Essa aqui, ó. É marcha a ré, entendeu? Entendi, entendi. Devagarinho. Liga o carro aí. Tá, liguei o carro. Aí, ligou? Liguei o carro aí. Liguei, liguei. Devagarinho. Bota a primeira e vai tirando o pé devagarinho. Liguei o carro aí, ligue o carro aí. Liguei o carro aí, ligue o carro aí. Liguei o carro aí. Eita a porra. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma que o bicho tá nervoso, mano. Calma, ó. Calma, calma. Agora que eu vou? Vou reto, vou reto? Tá indo bem, tá indo bem. Vai reto. Vai até o final, eu vou levar. Tá, tá. Aí, joga a segundinha agora. Calma, calma, calma. Tropelei? Tropelei não, tropelei não. Tropelei? Meu Deus, eu não tropelei não, véi. Como é que dá ré? Como é que dá ré? Aí, ó. Esse é ré aqui. Esse bagulho escrito ré é ré. Tá, tá. Devagarinho, você vai tirando pela embreagem. Isso, aí. Calma, calma, calma. Aí, isso. Calma. Primeira, né? E agora dá ré. Primeirinha, ré. Isso, daí é ré. Tá indo bem, aí. Isso. Ô, irmão, você tá bem aí? Ô, aconteceu com o cara aqui. Ele é mudo. Eu não sei, mano. Eu consegui desviar, mas acho que pegou a parte de trás nele. Tu matou ele? Eu acho que não, véi. Bora. Ixi. Carai. Porra, mas vem o cara ali, mano. Vem o cara ali, vê se ele tá bem, mano. Desce aí. Vem lá, vem lá. Vem cá, vc aí pra ver se o cara tá bem. Calma aí, Ligerinho, né? Já volto e dá aula pra você. De boa, de boa, gente. Legal, cara. Ah, o cara é mudo mesmo? Faz foto no final. Carai, eu acertei o cara, véi. Ô, irmão, foi mal aí. Eu não sei dirigir, véi. Meio, você bateu nele, que foi, cara? Eu acho que sim, véi. Tá aprendendo a dirigir, tá aprendendo a dirigir. Vou colocar o carro em outro lugar aqui pra ele aprender a dirigir. De boa, de boa. Doze. Chega aí, Ligerinho. É, ele morreu mesmo. Cadê? Você aprendeu a dirigir. Tamo médico, véi. Morreu não, tá doido? Tamo médico, véi. Tamo médico. Bora lá, Navalny, ensina aí a dirigir pra ele fazer um cobre pra nós. Pô, azedete esses moleque. Pô, meu, vou colocar o carro num lugar mais seguro ali, ó. Ó, ó, Ligerinho, olha aqui no meu braço, ó. Ó, primeira, é, ó, primeirinha. Ó, a primeira é de boa, ó. Aham. Passei segundinha, tá vendo, Ligerinho, ó? Tô lhe vendo, tô vendo. Aqui na segunda vai ter uma maiota, ó. Segundinha, ó, vou passar terceira, ó. Terceirinha. A terceira é nervosa, né? Tô vendo aí. Quarta. Ó, a quinta, ó. A quinta já é outra, ó. Quinta. Eita porra! Você também tem que aprender a dirigir, eu acho. Vai indo, vai indo. Aí, agora sim, entendeu? Deixa o cara no Ligerinho, ó. Ó, vou descer pra você aqui, Ligerinho. Vai lá. Demorou, demorou. Confio no meu filho, Ligerinho. Eu vou sair do carro que eu quero passar em cima da marcha não, tá doido, tio? É. Não, eu passo por aqui. Cuidado de passar, não. Cuidado de trocar marcha errada aí só, viu? De boa. Só pra ficar afastada um pouco, mano. Não, tá certo. Vamos lá, a primeira. Tá, tá de boa. Bora, né? Liguei o carro. Isso. Colotei a primeira. Botou o cinto. O carro nunca sai do lugar, velho. Primeiro, primeiro. Eu botei a primeira. Freio de mão, freio de mão. Abaixa o freio de mão aí, pô. Tá, abaixou o freio de mão. Aí, pô. Mas mesmo assim, o carro não quer sair da... Não quer ir pra primeira. Ih, cara. Não, 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 mano. Não tem que apertar outra coisa pra poder mudar a marcha? Tem, pô. Embreagem, embreagem. Pô, é, você não falou nada? O que é que é a embreagem aqui? Ah, a embreagem é da ponta lá, Ligerinho. É do último lado ali, ó. Ah, tá. Deixa eu ver. Aperta ela. Apertei, apertei. Aí, vai soltando ela devagarinho, engata a primeira e vai saindo devagarinho. Aí, só, vai de bem. Devagarinho. Calma aí. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Ainda bem. Eita, que pariu. Deu ruim, velho. Ainda bem que o carro... Nossa, velho. Olha o truque, isso aqui caiu, velho. Meu Deus, velho. Ainda bem que o carro é de trilha e tal. Era uma vez. Boa. O lugarzinho. Ai, meu Deus. Boa, Guilhera. Tá, porra. Que isso, velho? Oxi. Ah. Pera, Gui. Ai. O que é que pariu? Que isso, hein, Gui? Meu Deus, parou, 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 parou. Bom, para, pode parar, Gui. Eu acho que eu não vou expir um mais, não. Que isso, pô? Não, nem a falta. Nossa senhora. Vocês estão bem? Tão, tão, não sei como, mas estão bem. É. Caramba. É assim mesmo, tá perdendo a dirigir, é assim mesmo. Acho que dá. Será que dá para fazer alguma coisa aqui? Cara, dá para você... Dá para você mexer no motor disso aí, mas tá tranquilo. Deixa eu ver, perdeu a parte da frente. Amassou o capu. Já está devendo mais 20. Já apagar 60 já, hein. Eu acho que não precisa mais. Nossa senhora, velho. Eu não estou conseguindo, Gui. Ai. Ó. Eu acho que não posso conseguir sair. Espera aí, Gui. Vamos tentar te ajudar aqui, Gui. Calma, calma, calma. Puxa por cima aqui, ó. Tenta subir para o P2. Dois. Três. Aê. Bom. É isso. Agora... Não tenho o que fazer, não. Agora você conseguiu perder o carro. Agora eu vou ter que deixar isso aí. Já era. Brasil. Chama o mecânico, não? Chama o mecânico. Eu acho que o mecânico é tirado aí. Vamos esperar o mecânico. Você já estava devendo 60. É o que? O dobrado agora? Tá que pariu, velho. Tá com a cara toda rachada aí, Gui. Mascou? É, um arranhadinho só de leve. Arranhadinho? Brasil. Tem que ser resistente, viu? Brasil. Conhece alguma canção aí, Gui. Guerreiro, da infantaria, alguma canção militar? Negativo. E alguma canção, música que você gosta de ouvir? Qual tipo de música? Acho que o outro não dá pra cantar. Porque a P3 se entra algum e dá de novo. Todos os outros não dá pra cantar. Fala aqui, o que você escuta? Não tem problema nenhum. A gente... É... No dia de folga... Olha, no dia de folga a gente escuta de tudo, Guerreiro. Exato, exatamente. Deixa eu ver. Dá uma palhinha aí de uma música que a senhora curte aí. Não, é só aquelas com toque só. É bom, é bom, faz aí o toque, cara. Faz o beatbox aí. Eu não sei fazer isso, não. Temos tempo, Guerreiro. Vai, não. Temos tempo. Pode ir o beatbox aí. Já ouviram a da Fazendinha? Não, qual que é essa daí? É aquela que é assim, ó. Bom dia, tudo, tudo. O sol já nasceu lá na Fazendinha. Acorda o inferno e a vai. Bela música, essa música aí. Essa música é... Já ganhou o Oscar. Nasceu o sol na Fazenda e... E teve um bezerro. O que você falou? O bezerro foi a galinha. Foi o quê? O que eu acolhou aí? Acordou o bezerro e a vaquinha. Ah, entendi. Adam, precisa ensinar aí não. Você já pegou nas peças uma linha maneirinha, tá ligado? Tá ligado, ligado. Você pegava nas peças mesmo, filho? Calma lá, né? Ué, calma lá o quê? Pô, só tô perguntando, cara. A gente tá vendo o papo. Exatamente, pô. Aí, a favelinha é top, né não? Se você quiser aí, ó, pegar a parada aí da mecânica, é sua, tio. Isso aí é conversado, tá ligado, mano? Pode chamar o patrão lá? Vai querer conversar com ele? Vai ver as paradas, irmão? É que eu não tenho como fazer, rapaz. Eu só tô com esse táxi aí. Você dá com conta na mão aí, mano? É, porque, porra, aí se não tiver dinheiro na mão... Papai, quanto você tem na mão aí? Fala na moral mesmo, não tenho nada. Aí, quebrou, porra. Mas nem comida, nada, nada, mano. É que aqui faz troca também, né, fi? Tá, tem duas garrafas de água aqui, rapaz. Aí é foda, velho. Aí é osso, velho. Não dá nem pra conversar, mano. Não dá nem pra conversar. Pô, eu vou chamar o cara lá à toa, mano, tá ligado? Chama o chefe que tá ocupado pra conversar com o cara que tem duas garrafas de água. É, não, acho que o cara é cheio, cheio de trampa aí. Que moleque sortudo, velho. Não tem nada, velho. É foda, robô. Fala lá em São Paulo, tá ligado? É que aqui você reparou, você já tá no Rio de Janeiro, tá ligado? Cara, nem fiz, velho. Rio de Janeiro o bicho é doido. Levanta a mão, vai, levanta a mão. Vai, vai, tio. Levanta a mão. Levanta a mão. Vai, 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 tio. Caralho. Aqui o bicho é doido do Rio de Janeiro, já. Fica certo aí. Bota a mão. Bota a mão na cabeça, porra. Bota a mão na cabeça. Fica parado, mano. Fica parado, caralho. Porra. Fica parado. Que isso, velho. Porra, tá morando. Que isso, não, mano. Fica calado, mano. Fica calado também. A gente tá morando a ideia aqui, cara. Fica parado, caralho. Fica parado, irmão. Deu papo aí pra você, velho. Fica parado. Calma, 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 mano. Tá assustado por quê? Achou que a gente ia te roubar, caralho? O cara aí, que a gente ia roubar o cara, velho. Que pariu, porra. Não, tem que saber se você aguenta a pressão, tá ligado, porra? Sacanagem. Tem que saber se você aguenta a pressão, mano. E ele, mano? Já pensou se alguém aí vai querer te roubar, porra? Tá metendo louco? I never stole, I never stole. Vai descansar, vai descansar lá. Beleza, e o senhor vai descansar? Saiu. Agora eu vou... Que que é isso, porra? Que que é isso, velho? Oxi. Que que é isso, mano? Que que aconteceu? Oxi. Que que é isso? Socorro, socorro. Meu Deus, Luciana. Que que é isso? Cadê a guerra? Que que é isso, mano? Que que tá acontecendo com o carro, velho? Pula da viatura, Luciana. Pula da viatura, Luciana. Meu Deus. Não consigo sair. Eu vou cair. Puta que pariu. Que 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 aconteceu, velho? É, mortos, ferimentos graves, inclusive. Ah, não, mano. Olha isso aí, velho. Os três, os três. O time é militar? O time é militar? O time é militar. Vai pra casa do caralho também? Essa porra aí. Sai daí! Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Corre, porredeo, corre, guerreiro. Meu Deus, Silva, não, velho. Ah, não, mano. Ah, vai pra casa do caralho, mano. Você é muito animal, na moral, velho. Puta que pariu. Ah, meu Deus. Por que que você passa na frente, caralho? Eu peguei ele daqui. Meu Deus, Steve. Tô atirando no carro. Vai lá e passa na frente. Tem como não. Por que você vai atirar, Silva? Pode ver, ninguém atirou. É afobado, é afobado. Nossa, um faz, um quer fazer também. Que tem certeza de sobreviver. Caralho, Silva, é um animal, velho. Mas pra que que você atirou, porra? Mas tá bom. Eu atirei, mas não quis atirar nele. Ele que passou na linha do tiro, meu filho. Eu sei, eu sei. Tu quer atirar, espera, espera. Foi, meu Deus, cara. Caralho, tá porra, os caras quebraram tudo, velho. Atirou. Atirou no dos nossos. Pelo amor de Deus, guerreiro. Não, comando, eu tava atirando parado. Pelo amor de Deus, guerreiro. O guerreiro passou na linha do tiro. E aí, guerreiro? O guerreiro passou na linha do tiro, comando. Eu tava atirando parado. O guerreiro passou na linha do tiro, comando. Não foi da minha culpa. Eu não sei, eu sei. Guerreiro, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Se você tivesse atirado, um vagabundo, qualquer coisa, guerreiro, seria melhor, né? Você tava atirando na porra de um carro parado. Qual que é a desculpa? Pra que que você tava atirando o carro? Já tava pegando fogo. O carro já tava pegando fogo. E aí? Aí, se ele não ficar vivo, guerreiro, você matou uma família inteira. Porque quando morre o militar, morre a mãe, morre o pai, morre todo mundo de desgosto, né, guerreiro? Porra, imagina dar a notícia pra eles que foi um de nós que atirou, guerreiro. Caralho, parece que eu tô com a pete na boca, velho lá. Eu tô com uma pinta na boca. Vai, toma uma tosse pra ele ficar vivo. Vai, entra nessa merda aí. Coloca ele, idas. Vai, fica aí. Vem pra cá, vem, vem. SM? Eu não sei o que aconteceu, fui perdendo meu colete até chegar nele. E ficou bem? Você tá bem agora? Tô tranquilo. Meu colete foi se desfazendo durante a perseguição. Não, não tem condição não. Foi não, foi não. Será que ele? Você foi perdendo o colete? É, não sei como. É, eu também não lembro não. Ficando fatias pra trás. Mas deixa eu te falar, guerreiro. Bate não. Não, não, bateu não. O carro tá inteiro. Brasil. Brasil. Que guiche bizonho. Não tem nem motor direito, ó. Pega o carro dele. Tá, eu tô indo aí. Não, tem um cara ali. Tem um cara algemado. Um cara algemado. Bota ele dentro. Tô indo aí. Vamos tentar estudar onde que ele pode estar indo. E fica melhor. Tá, ele evadiu. Você viu pra qual direção que ele correu? Foi nessa moita da frente. Só que eu ragei ela inteira. Nessa moita aí? É, todas essas. Ragei. Dá um dano, senhor. Dá um dano. Eita porra, outro carro da moto ali. Tá, eu te amo. Tá bem? Tá bom, tá bom. Tô bem. Tá bem, tá bem. Levanta aí, levanta aí. Você acha que ele não subiu? Você sabe a garagem ali? Qual? A garagem que a gente uma vez trocou tiro. Tô ligado, tô ligado. Vamos olhar lá. Ih, vai pra casa do caralho. Fui. Tô ligado, tô ligado, tô ligado.